Oi meu povo, tô aqui na C&A pra fazer o provador pra vocês E hoje vai ser pensando em dias mais quentes, primavera, verão Vou começar mostrando meu look, que não tem nada de primavera e verão, né? Inclusive a cor dele tá uma cor bem outono Porque aqui em São Paulo tá calor, mas ele tá aquele tempo meio nublado Sei lá, achei que combinou Fazia tempo que eu não usava esse short saia Que aliás, os dois são daqui, mas acho que não tem mais Não sei, eu vou usar se ainda tem Se não tiver, eu deixo o link aqui embaixo E coloquei com meu samba Já vou começar, inclusive, mostrando o sambinha daqui Vê isso, como é muito parecido Estou aqui agachada, ó, deixa eu mostrar aqui no outro lado Olha, e ele é macio Uma pequena diferença de valor Esse aqui é R$149,00 sem o cupom, né? Fora o nosso cupom, que dá pelo menos 10%, mas tá rolando bastante promoção Tá vendo que aqui, ó, ele é fofinho aqui E eu já experimentei ele também Inclusive tem que ser o tamanho normal, peguei R$36,00, R$36,00 mesmo Pra quem não quer o samba, não quer gastar tanto Ou nem tá achando, né? Porque é difícil de achar o samba Perfeito Primeiro look, né? Agora sim, peguei... Ai, gente, tá com um pouco de erro, né? Porque aqui tá vazio, só que eu deixo aberto Todo mundo vê tudo e fica mais barulho Isso aqui é um body Olha que lindo Ele é de algodão Tecido bem gostoso Vi que tem outras cores também Esse é o tom de marrom Se não me engano tem um offzinho e preto Tinha três cores lá na arara Eu coloquei com esse short, lindíssimo Ele é de viscose com linho Bem caro de primavera verão Já vem com esse cinto aqui, ó Ele é um short mesmo, mas ao mesmo tempo ele não é curto E também não fica apertado Eu peguei ele no... Foi R$36,00 Foi R$36,00 Ele ficou bom E ele tá R$129,00 O valor cheio Embora eu peguei PP E ele tá R$89,00 Coloquei aqui com o sambinha Pra você ver como que fica Pra colocar também com uma rasteirinha Sabe que o longo tem, né? Gente, muito confortável Muito confortável Muito parecido com o samba Por isso que eu chamo ele de sambinha Desse modelo que eu mostrei Também tem assim, ó Clarinho Olha que lindo Tem assim também Detalhe rosado E aqui a sola é diferente, ó Tá vendo? Tem o prata Esse aqui é bem estiloso, né? A gente vai meter no site Não sei se vai ter O preto E esse amarelão Mesmo short anterior que eu mostrei Ele também tem no verde Sabe que ele ficou, Zé Doida? Peguei R$36,00 também E tá vendo que ele ficou mais justo? Tá até pegando um pouco aqui embaixo, assim Não sei se seria essa diferença de tamanho Por conta da cor Porque geralmente eu vejo R$36,00 mesmo E ele teria que ser R$38,00 Mas essa cor é linda também Esse tom de verde Também vem com o cinto E aí eu coloquei qual? Essa blusa Ela é linda Ela também de viscose com limbo Que, aliás, é o mesmo tecido, tá? Aqui do short E ficaria lindo também Assim, ó Eu acho chique Uma coisa É quase Tom sobre tom É quase o mesmo tom, na verdade Os dois O short é um pouquinho só Mais claro Mas ficaria lindo assim também Só que o detalhe dela É que não tinha PP Essa é P E aí ficou bem grande em mim, né? Lembrando que eu não tenho muito gosto Eu teria que ser PP Não sei se tem também Mas é uma blusa muito bonita E fresquinha E é o tipo de camiseta Que fica arrumado, sabe? Fica elegante Não são todas as camisetas Que ficam assim Bonitas Eu, pelo menos, sou meio chata Assim com isso Essa daqui Eu achei lindíssima A R$99,00 Que coisa mais linda Esse blizzard Não me aguentei, gente Tive que trazer um blizzard Até porque esse está bombando Ele é de poliéster Com um pouquinho de viscose Mas olha que lindo Olhem esses detalhes E ele está tão bonito assim O caimento dele Eu gosto de deixar ele Com a manguinha assim Lá pra cima, né? Mas eu tinha que botar aqui Com a manga normal Pra você ver Os detalhes Eu peguei no P E aí eu coloquei Com essa camisetinha Mas ele é cropped Teria que ser uma camisetinha Normal, sabe? Mas ele é bonitinha também Só um pouquinho transparente Não sei se é porque O tamanho também Essa é PP Acredito que pra mim Teria que ser o P Porque ela já é pequenininha Mas é bem gostoso Ela é de algodão R$69,00 Tem a calça Eu não tinha nenhum sapato Pra combinar Todos que eu trouxe Não achei que combinou Mas a calça Ela é assim, ó Olha que linda também Bolsinha A calça Ela está R$169,00 E o blazer R$259,00 Eu confesso Que ia tratar Com a minha mãe A minha mãe está química E não usaria assim O conjunto Não sei Eu achei que ficou bonito Mas não é muito minha cara Não é muito minha vibe Mas o blazer Com certeza eu teria Aqui dele está tão bonito Olha isso Esse de trás aqui, ó Está lindo Olha o trás Como é que ele é Um pouco mais alongado Ok Mais um conjunto E mais um blazer Mas esse aqui Eu amei Amei a cor Tem outras cores também Esse aqui é um blazer Que sempre tem aqui Na C&A Com outras cores Assim, cores da estação Esse verde Então aquele verde Tipo, o stache Que estão falando Ele é de viscose Com poliéster Está R$279,00 Mais uma vez É o P Também, ó Os detalhes dele A calça Também Peguei na R$36,00 Ela também é R$179,00 É o mesmo modelo, né Da outra Também tem o colete Eu vou colocar Para a gente ver como fica Sabe que eu sou bem chata Com colete Não são todos que eu gosto Porque geralmente Fica largo em mim Esse aqui eu peguei no PP Aqui ele é assim Atrás Exatamente Da cor E aí dá para usar Assim, combinando Dá para usar com Outros modelos também Embaixo Outras cores Eu vejo muita gente usando Com blazer junto Deixa eu colocar Tem muita gente Que usa assim É legal Porque fica tudo Tom sobre tom Dá aquela alongada Não sei se eu gostei Não sei se eu gostei Claro que é questão de estilo Também É questão de gosto Mas eu acho que Eu não usei esse não A ideia aqui Era ter um boquinho lindo Mas por conta do alarme Eu não vou conseguir mostrar Então eu vou mostrar As peças separadas Porque eu amei As duas peças Essa aqui É uma camisetinha De viscose Tá vendo Que ela é assim Mais larguinha O umbigo Ele tá batendo Aqui E ela tá pegando mais aqui Então ela é super comprida Mas também não chega a ser cropped E eu não sei o que rolou Porque eu só peguei coisa verde Mas olha essa cor Tá lindíssima Vi que tem outras cores também Peguei na PP E ela tem um coisinha aqui ó Pra regular a alça Isso eu amo quando tem isso Porque geralmente Fica larga Essas camisetinhas em mim Que não tem muito gosto Tá 79 Eu imagino isso aqui gente Com tanta coisa Tanto com calça Com saia Pra quem gosta Com short também Perfeita Pra dia mais quente Inclusive embaixo Ah sim Não ficou feio né Olhando aqui assim Mas eu queria ter colocado ela toda por dentro Porque aqui Ele é um short saia E ele já vem com o cinto Eu amei isso que já vem com o cinto Porque é difícil né O short saia já vem com o cinto Só que por conta do alarme Eu não tô conseguindo colocar o cinto direito Aí o cinto tá aqui Não tá centralizado Não tá apertadinho Enfim É muito bonitinho Você sabe que eu amo short saia Acho muito versátil Tá 139 Peguei o 36 Ele é mais shortinho Mas também não fica tão curto E não fica tão colado Então fica bem arrumadinho A mesma camisetinha verde Agora eu coloquei por dentro Pra colocar com esse short O cinto é meu Não seria esse cinto que eu não usaria Mas é porque ele tá assim Muito pouquinho Assim bem pouquinho largo Nada que o cinto não resolva Um tamanho menor ficaria apertado Tem esse tom mais acinzentado Mas é um pouquinho mais claro Botão dele Olha que lindo Dá pra ver Que é tipo um degradê assim Bem bonito Ele é de viscose Aqui tá marcando 119 Mas parece até que tá remarcado Espero que tenha no site Não sei quanto que vai tá Eu coloquei com esse sapatinho Não gostei muito aqui desse Formosa meio barazinho Eu acho Verde com amarelo Eu queria amarelinho Mas eu queria tanto experimentar ele Na verdade eu queria muito gostar De um tipo assim Ele tem um saltinho Que você vai mais perto Um saltinho bem pequenininho Eu acho que fica tão lindo assim Com short Porque Bom, esse look não combinou Mas pode ser isso, né? Tipo, o look não tá combinando Eu não tô gostando Porque ele eu achei lindo Mostrando ele aqui agora Fora do pé Olha esse saltinho Ah, eu achei lindo Ele tem esse tom de amarelo manteiga Não é tão amarelão Ele tá 149 Essa calça aqui Minha mãe tinha pego Pra ela experimentar Que ela está em busca da calça Perfeita Porque a bichinha é difícil, né? Ela é uma baixinha, então E essa aqui quase ficou boa Ela é de poliéster Tem um pouquinho de viscose Mas olha que linda Essa aqui é a minha Luzã mesmo Que eu vim E com esse escarpão Na verdade, né? O escarpão aqui é aberto Atrás Olha o saltinho Eu amo esse saltinho de volta Essa fivela Deixou ele chique Achei bem o look de trabalho Uma coisa chique Elegante Eu gostei O cinto é meu Mas combinou muito também Com essa calça E do nada Estou indo pra praia Acontece aí Também peguei alguns Eu ia falar look de praia Não deixa de ser Maiô, biquíni Gente, olha isso aqui Que coisa chique Bota uma baiana branca Chique em Paris O chapéu Ele também é daqui O óculos não O óculos é de lins Maiô Tá a coisa mais linda Ele tem esse detalhe aqui Do ladinho Essa calça Ela tem os tons de dourado Dá pra ver? Aqui ó Tem uma outra Que é com um preto também Aqui a calça Eu peguei o PP Teria que ser PP mesmo 159 Vou mostrar ele assim também Pra você ver melhor Ele tá 189 Eu peguei o P E atrás Deixa eu virar aqui Ele é assim ó Eu gostei porque É comportável Não é nem muito grandão E nem pequenininho Falei que eu cismei com verde Mas acho que foi essa e A Então assim Deve estar em alta Porque a parte de biquíni Desmaiou Juro Era 90% verde Mas lindo né Chiquíssimo Olha isso Essa calça eu achei linda Só que ela é M Então eu peguei aqui Uma coisinha dela Cheguei pra trás Pra caber aqui Teria que ser P ou até o PP Que nem a outra calça Esse aqui também é o Maiô É do mesmo estilo do outro Só que do outro lado Tá vendo? Ó Atrás é assim Isso aqui é da calça Esse Maiô Ele já é 159 E a calça 139 Esse Maiô Eu já olho pra ele Há um tempo Eu acho lindo É o tipo Que se você coloca Uma calça aqui Branca Off Usa ele como um bode E não o Maiô Mas tem muita gente Que faz isso, tá? Que compra Maiô E depois usa na vida também Porque olha isso Vê se não teria como Com certeza Coloquei com aquela calça Douradinha E olha como que ele ia atrás Olha essa abertura dele Gente As costas Coloquei qual que você mais gostou Até agora Tem mais um Que cor linda Desse daqui Tô tentando esconder Aqui o preço E eu queria mostrar Esse detalhe E ele tá 189 Ele também É bem abertão Assim atrás Coloquei com esse Camisão Que é de viscose Olha que lindo Ele tem uma Um elástico aqui Então você consegue Deixar tanto assim Ou puxar mais um pouquinho Pra deixar assim Meia manga Eu peguei um tamanho P Gostaria que ser o P mesmo Que ele fica assim Um pouquinho mais compridinho Vi que tem outras cores também Se não me engano tem preto Acho que tem verde também Esse aqui Já é bikini Mas eu achei tão lindo É o preto com praca Gente Olha que lindo Só tem assim Um detalhe Um detalhe muito importante De prestar atenção Esse daqui É tamanho G Gente O meu peito Ele é um PP Mas pra geralmente Parte de cima Assim Eu pego o P E ele é um G E olha o tamanho desse G Já tinha um P lá E eu achei ilúsculo Eu falei Gente Isso aqui Vai para o quê? Só aquilo Então eu achei um pouquinho pequeno Calça é igual A árvore Que é lá com dourado Só que essa aqui É com preto E prata Olha que linda Essa daqui É tamanho P E aí tá um pouquinho larga Tá vendo? E esse coisa aqui dela Não puxa Então tem que ser o tamanho certinho Então pra mim teria que ser o PP mesmo Isso aqui eu acho chique Só que Eu que tenho pouco peito Eu me sinto com menos peito ainda Eu fico aqui assim ó Com medo de cair Sabe? Eu peguei no tamanho Cadê ele? P Ele é 89 Achei bonito Isso aqui ó Achei chique Atrás É assim ó De amarrar O shortinho É de viscose Ele é assim ó Cintura alta Mais curtinho Mas assim Pra praia Eu achei que ficou bem curtinho Que ficou larguinho Então não incomoda De ficar apertado Sabe? Esse é preto Mas pelo que eu vi Também tinham outras cores Ele tá 79 Gostei Peguei no tamanho P Aqui na C&A Tem muito desse modelo Que é como se fosse Um top mesmo Aí atrás Ele tem um Não, acho que é Cadê? Um negocinho aqui ó De abre e fecha Tá vendo? Ele tem a regulagem Confesso que assim Pra praia Eu não sou muito fã Desse modelo Eu amo aquele Curtininha Fica lindo Esse aqui também fica bonito Mas Eu acho que tem cara De academia Acho que ela deve tá na moda Viu? Porque tem vários assim Com estampa Sem estampa Aí ó O mesmo shortinho de antes Só que agora Em verde Que lindo Eu amei esse verde Não sei porque tá vendo Que aqui atrás Ele é um pouquinho mais Compridinho Ele tá 69 Eu peguei no tamanho P Já estou em casa Esqueci de finalizar o vídeo Lá da loja Mas lembrando Todos os links Vão estar aqui embaixo E eu deixo também O cupom Que às vezes tem algum Cupom ativo Alguma promoção ativa Se tiver algum Eu deixo aqui embaixo Mas também tem o nosso O meu cupom Nosso né Que é um cupom Que sempre tá por lá Que vale 10% Acima de 149 Mas tudo isso Aqui embaixo na legenda Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Super bem Até o próximo Tchau